Fala galera louca pelos carrinhos Rotwills assim como eu. Galera vamos para mais um vídeo pesadão e felizão aqui no canal galera. É isso mesmo, no vídeo de hoje nós vamos ver os Rotwills parte móvel. É aqueles que movimenta algumas peças né. Ah o Hulk vai mostrar só Rotwills que levanta o capo. Não, tem alguns mano, tem uns que abre de lado, tem outros que arranca o capo fora, tem outros que abre a lateral, tem outros que abre a traseira. É todos esses incríveis Rotwills vamos ver no vídeo de hoje. E aí, estão preparados para ver? Alguns deles eu acho que vocês tem, outros eu acho que vocês nunca nem viram na vida, beleza? Mas antes da gente ver lá e tal, aquelas paradadas todas e comentar sobre eles, eu quero pedir para você que está chegando agora ou você que já passou aqui outras vezes e ainda não é inscrito no canal, mano, se inscreve aí no canal e ao final do vídeo, se gostar, deixa aquele like pesadão que é muito mais, muito importante para nós. Então bora lá conhecer esses Rotwills parte móvel, bora lá? É isso aí galera, já vamos começando aqui com esse Rotwills diferenciado assim como os outros né. Nós sabemos que é difícil né, os incríveis Rotwills movimentar algum item dele aí, seja porta, capô, aquelas paradadas todas, é bem difícil, a Rotwills faz eles geralmente com todas as peças fixas né, que não é o caso desses modelos aqui que a gente vai ver nesse vídeo né. Ó temos esse modelo aqui ó, olha o nome aí ó, Bullock, olha Bullock, nome esquisito, tá aí com vocês. E o que será que movimenta desse carro hein? Ó como vocês já podem ver aí ó, olha o capô dele velho, mas ele é diferenciado, ele não abre o capô, ele arranca mesmo o capô fora. Quer ver eu vou arrancar aqui para vocês verem com cuidado. Olha só que legal mano, ele arranca o capô fora, olha que viagem. Hulk você quebrou a miniatura não, não quebrei não, tem um encaixezinho aqui ó, que ele passa por aqui e trava o capô, olha que bacana velho. A Rotwills deveria fazer isso pelo menos no Super né mano, detalhar os capô né, para o capô tá saindo, agora vamos encaixar esse Black Knights aqui de volta, então tem que botar logo aqui ó, acho, vamos ver se a gente encaixa. Não, tem que botar logo na frente velho, aí ó, pronto, encaixadinho ó, como vocês podem ver chacoalhando, não cai. Topzera galera, e esse é só o primeiro, é só o começo do nosso vídeo, vamos ver o que que vem mais por aí para a gente tá soltando as peças deles né, abrindo, fazendo qualquer tipo de coisa, vamos lá. Segundo galera, essa maravilhosa Dodge Ram, olha que miniatura linda galera, o que será que ela faz, o que ela abre o capô, o capô dela vocês podem ver aí que ele já tá bem lacradinho né, mas é muito lindo esse modelo aqui, eu não tinha visto ainda com parte móvel nela, nunca vi esse modelo com parte móvel, só esse modelo mesmo que eu tenho aqui, olha só o que será que ela abre, olha só, tcharam, é fi, essa daqui tá com a traseira aberta aí ó, com paredão aí de som aí, aparentemente é um som, dá para ver direito sim não, ou é um turbo, sei lá o que que é isso, mas acho que é som, olha aí ó, pica a pisona, com paredão de som na traseira aí, paredão não né, é um som zaço mesmo, olha só que bacana, raramente a gente vê né galera, esses tipos de rot wheels que algumas partes se movimentam ó, uuuuh topzera não é, olha só maluco, tá de brincadeira rapaz com a nossa picapezona, olha que linda mano, top demais galera, agora vamos ver mais um, agora vamos para o máquina de amor, esse nem dá para enrolar muito né galera, porque todos, praticamente todos esses modelos aqui ó, que foi usado, esse casting aqui, abre o capô, então esse daqui não dá nem para enrolar vocês muito aí, ó esse daqui ele movimenta o capô, quase escapou da minha mão, mas não tem problema não, foi só o quase mesmo, não escapou não, esse é o famoso máquina de amor, que abre a frente aqui ó, tem um motorzinho, tá, e aquelas paradaiadas todas, e depois o bichinho encaixa aí de novo né, qual que é o modelo desse carro aqui ó, Ford 56, todos que eu vejo nesse modelinho aqui, ele faz isso aqui com o capô, já acho que é do casting dele mesmo, fazer isso né, olha que lindo mano, curti demais essa miniatura, fosca né, uma cor bem fosca, aí ó, mas a miniatura é bem bonitinha e antigueira, é, vamos para o próximo, e esse caminhãozinho aqui galera, muitos de vocês tem ele, que eu sei, teve bastante aí nas lojas, eu confesso para vocês que depois de tempos, que eu fui descobrir o que que movimenta nesse caminhãozinho, o que será galera, que movimenta nesse caminhãozinho, vocês estão vendo ele aqui né, aí a gente quer pôr um carro maior nele, que que a gente faz? Estica, é isso mesmo, a parte dele que se movimenta, essa parte traseira aqui ó, que vocês podem ver ó, fica bem topzera, dá para você pôr tanto uma miniatura grandãozona, grandãozona, como uma miniatura mais compactazinha, é, esse caminhãozinho aqui faz algum tempo que eu tenho ele, já saiu em outras cores também, eu peguei só essa cor laranja, eu até brinco, eu falo que ele é o formigão, tem uma cara de formiga, mas tá aqui ó, a minha coleção é mais um aí, dos partes móveis da Rotwills, beleza? Vamos ver mais, que não acabou ainda não. Ah, esse eu não poderia deixar né, de fora, esse daqui vários de vocês sabem, só que tem muitos ainda que também não conseguiu ainda, ó, esse é o da Barbie né, trailerzinho da Barbie, olha só, ele abre, é um pouco duro de puxar isso daqui galera, mas, ele abre aí, para a gente ver o interior, achei bem bacana né, a Rotwills não lança muito né, esses partes móveis, quando vem, a gente fica bestinha né, fica vem, caramba, a mainline que se movimenta, tal, da hora, olha só, aí você trava ele aqui né, é, mais um aí, topzera, só que esse já é novinho né, 2021, não tem vidro, na frente nem nas laterais, é aberto aí, vai entrar um arzinho, beleza galera, então esse é mais um aí, nosso trailerzinho da Barbie, vamos para o próximo, próximo é esse carro da Vespa galera, o que será que faz hein, hã, quem aí tem um desse aí, deixa nos comentários, ó, Marvel, tal, é, o carro da Vespa, ele solta as asinhas, e olha o jeito que ele fica, eu acho que fica até bonitão também, até sem as asinhas, o bichão fica bonito né, olha só, que topzera, agora vamos encaixar de novo as asinhas do bichinho aqui velho, estou encaixando ao contrário, não é assim não, é assim, pronto, escutaram o teczinho aí, está encaixado novamente aí, o nosso carro da Vespa, é, topzera, acabou o Hulk não, vocês ali, temos essa Ferrari, é, tem Ferrari parte móvel também, esse daqui acredito que todos vocês, sabia que ele levanta a traseira aqui, se não todos, a maioria sabia que essa Ferrari, ela levanta a traseira, tem várias cores, esse modelo aqui de Ferrari né, porém a Hot Wheels não tem mais a licença da Ferrari, então, não será mais fabricada né, então, quem tem, tem, quem não tem, tem que comprar na mão de vendedores aí, porque nas lojas não vai ter mais né, há algum tempo já que não tem né, então, está aqui a Ferrarinha que abre a parte traseira, algumas pessoas não gostam desse modelo de Ferrari, eu acho ele bem bonitinho até, olha só, é, é isso daí que a Ferrari faz, abre a parte traseira, abre essa bocona aqui ó, traseira, parece um jacaré ó, beleza galera, ainda tem mais dois ali irmãos gêmeos, porém de cores diferentes, que eu vou mostrar para vocês, são os dois últimos, vamos lá, para a gente finalizar, vou mostrar logo, os dois aqui né, em dose dupla, para vocês, os dois, abre o capu né, são o mesmo modelo, achei muito louco esse modelo de carro, que é o Corvetão né, ambos são os Corvettes né, mano, está muito bonito mesmo, esses Corvettes antiguinho né, mas bem topzera aí ó, como vocês podem ver, olha só, que é a parte de baixo deles, que é a parte de cima, olha, lindo demais, e é interessante esse vídeo porque galera, nem só, não é só miniatura que abre o capu, algumas arranca mesmo o capu fora, como vocês viram, outros é caminhão que alonga, outro é o trailerzinho que abre a lateral, então eu procurei, é, pegar diversos né, não só que abre o capu, agora que abre a porta da Rádio Eus, eu ainda não vi, se vocês tem, deixei nos comentários, então foram essas belezinhas, que eu quis mostrar para vocês, no vídeo de hoje galera, espero que vocês tenham gostado aí ó, como vocês podem ver, um abre a lateral, outro abre o caputo, alonga a carroceria, outra abre a parte de trás, então eu quis trazer uma diversidade, aí de modelos para vocês, beleza? É isso aí galera, e aí, já viram, vocês já tinham visto todos esses modelos de Hot Wheels? É, talvez vocês tenham até aquele caminhãozinho lá e nem sabia que ele alongava a carroceria, eu demorei um bom tempo para descobrir, isso, mas descobri e vim no vídeo de hoje mostrar para vocês, ele e outros modelos aí, como vocês viram, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, se você quiser ficar por dentro das novidades dos incríveis Hot Wheels, daqueles encontros de miniaturas pesadão que eu vou e um pouco da minha vida pessoal, é só me seguir no Instagram que está aí na descrição do vídeo, beleza? Deixa aquele like pesadão, então é isso, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e foi!